Pelo menos as crianças que viviam junto comigo na Cidade de Deus, que antes, quando eu morava dentro da Cidade de Deus mesmo, tinha bastante agressividade, a gente via criança de 11, 12 anos com arma na mão passando do nosso lado e até mesmo um primo nosso se viu para esse caminho das drogas, então acho que esse seria o meu futuro. Então, aí teve as Olimpíadas de 2004, que o Flávio participou, já estava no Instituto Reação e a gente foi buscar ele no aeroporto e eu consegui segurar a medalha dele, que ele conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos e eu acho que ali foi caindo mais a ficha que eu poderia estar chegando de uma viagem podendo dar alegria daquele jeito para a minha família.